Cansado de tomar bloqueios? Chega de ter as suas contas restritas no Facebook Ads. O método que eu vou te ensinar aqui vai te proporcionar segurança e vai fazer com que a sua conta fica blindada. Muita gente erra nisso aqui porque chega no Facebook Ads já querendo vender, ou até mesmo o pessoal ensina a fazer aquecimento, mas isso não é o suficiente. O método que eu vou te ensinar aqui hoje vai fazer com que você consiga blindar a sua conta, tanto no início quanto para quem já está em processo de escala. Fica aqui nessa aula porque esse conteúdo é muito, muito especial e vai te ajudar a ter mais resultados e até mesmo gerar mais credibilidade aí para o Facebook, ok? Então para quem já chegou até aqui eu quero te parabenizar porque hoje você vai ter acesso a esse conteúdo privilegiado. Então vencedores, já que eu estou te ajudando, gostaria também da reciprocidade. Deixe aí o seu like, comenta aí abaixo se esse método foi útil para você e principalmente se inscreva no canal, pois isso vai me motivar a continuar entregando conteúdos poderosos que vai transformar a sua vida. Então vencedores, vamos pôr a mão na massa agora, onde a gente vai na telinha do computador mostrar todo esse passo a passo descomplicado, ok? Vamos lá? Vencedores, agora aqui na telinha do computador vou te mostrar de forma prática como você vai blindar sua conta de uma vez por todas para você evitar bloqueios e ter muito, muito mais resultados. Gente, isso aqui é uma novidade, tá? Isso aqui eu já testei em vários perfis diferentes e só para você entender o contexto de tudo isso, eu testei em mais de 5 perfis diferentes. Imagina aqui, ó, perfil 1, perfil 2, perfil 3, perfil 4, perfil 5. Olha só, imagina você acertando uma campanha que dá muitas vendas em um desses perfis e você quer replicar isso entre perfis e você simplesmente começa a replicar as suas mesmas estratégias, mesma campanha, mesmo conjunto, mesmo orçamento em vários outros perfis. E esses outros perfis tem um ou dois que se destaca e vende muito mais. Eu peguei e fui testando em vários outros perfis com outros alunos também e eu descobri o que vai fazer você ter a sua conta blindada e simplesmente fazer com que você tenha credibilidade com o Facebook para vender muito, muito mais. Então, concentra aqui nessa aula, que essa aula está muito poderosa e vai te ajudar bastante a conseguir ter esse método, ok? Mas para a gente começar aqui de forma prática e você entender melhor o que eu vou falar a seguir, vamos separar aqui o que faz uma BM estar 100% funcional. E esse daqui já é até o método de blindagem que vai te proporcionar muito mais credibilidade com o Facebook, ok? Atualmente são três métodos que você tem obrigatoriamente que fazer para você ter a sua BM, a sua conta aí pronta para anunciar. Se você não tiver isso aqui, nem tente anunciar, não tente fazer aquecimento, até mesmo aquecimento, tá? Isso aqui é essencial, tá? Isso aqui eu ensino até mesmo no meu treinamento de capacitação, que tem isso aqui e tem muito mais e você pode conferir aí na descrição desse vídeo. O treinamento, ele está com uma baita promoção relâmpago, então aproveita esse momento que você está vendo esse vídeo e já acessa aí, você vai conseguir se capacitar. Atualmente já são mais de 8 mil alunos totalmente satisfeitos e você pode ser o próximo, ok? Então, vencedores, olha só que legal. Hoje, para você ter uma BM 100% funcional, você vai ter o quê? Tem que fazer a primeira coisa, verificação de e-mail, tá? Então, aqui é a primeira coisa que você tem que executar quando você tiver a sua BM. É a primeira de todas. Tem gente que ainda deixa de lado isso aqui. A segunda é o AU2F, tá? Que basicamente é o quê? Autenticação de dois fatores, ok? Aqui, por que as pessoas erram nessa parte aqui? Porque elas focam na parte pessoal e esquece que tem o quê? Tem a parte business, tá? Então, aqui, ó, tem a parte business também. Outra coisa importantíssima é o quê? O preenchimento das informações da BM, tá? Então, isso daqui é o que você precisa ter para você simplesmente ter aí a sua conta 100% funcional e ela ter aí uma certa credibilidade e blindagem de conta. Eu vou te mostrar cada etapa dessa daqui na prática, ok? A primeira coisa para você conseguir acessar essas informações é você vir na sua BM e você vai clicar em configurações do negócio, tá? Clica nesses três pontinhos aqui, ó, e vai em configurações do negócio. Clicou aqui, você vai até informações da empresa. Aqui, ó, marcou aqui nesse cantinho. E aqui, agora, você vai ter acesso a várias coisas. Para uma BM estar 100% funcional, a primeira coisa ela tem que ter o quê? Verificação de e-mail. O e-mail tem que estar verificado aqui. Se ele não tiver, se você tiver colocado o e-mail, tiver aqui alguma mensagem vermelhinha aparecendo para reenviar, é porque ele não está verificado. Ou seja, para verificar, você só vai colocar o seu e-mail aqui e vai clicar no botãozinho que eles vão te enviar lá no e-mail. Eles enviam o botãozinho para você clicar e pronto, tá? Já para a parte da autenticação de dois fatores, é um pouquinho mais chatinho. Por quê? A autenticação de dois fatores, você habilita ela pelo perfil. Então, você vai aqui no perfil, clica aqui na configurações e privacidade, vai em configurações, tá? E aqui, ó, você vai clicar em segurança da conta. Quando você clica em segurança da conta, ali você vai poder habilitar a sua autenticação de dois fatores. E aí você pode habilitar por SMS ou até mesmo por aplicativo, ok? Feito a sua verificação aqui, a sua validação de autenticação de dois fatores. Nessa etapa, você acaba de concluir o quê? Concluir que fez na parte pessoal. Qual é o outro modelo? Você fazer na parte Business, tá? E na parte Business, você simplesmente vai fazer como? Você vai lá na configuração do negócio e você vai vir aqui, ó. Primeiro passo, a autenticação de dois fatores. Aqui você vai marcar a opção todos. E aqui em cima, você vai clicar em ver detalhes e vai marcar todos também, tá? Porque acontece o quê? De você marcar aqui, ó, nessa parte e simplesmente na hora que você clica em ver detalhes aqui, ele não tá habilitado, mesmo marcando aqui. Então aqui a gente já concluiu as duas etapas que vai salvar aí a sua conta, que vai fazer com que você tenha aí muito mais segurança. E esse conteúdo, ele é muito poderoso, porque vai não somente blindar a sua conta, mas também te gerar uma certa credibilidade a ponto que você pode subir suas campanhas e as suas campanhas vão te trazer muito mais resultados. Isso aqui eu tô falando porque eu testei. Eu testei, gente. Mais de vários alunos que eu testei isso aqui, fora os meus perfis que eu tava anunciando. Então todos os perfis que eu preenchi essas informações, que eu fiz esses métodos aqui, davam mais resultados até mesmo nas campanhas. Outra coisa importantíssima, preenchimento das informações da IBM. O que que é isso? Essa parte aqui, ó. Você vai preencher. Wenderson, eu não tenho. Eu não tenho CNPJ, eu não tenho razão social. Se você não tem a sua razão social, nessa etapa aqui, você vai colocar o quê? Aqui você vai colocar o seu nome todo. Olha essa sacada. Aqui só não pode ficar vazio, pessoal. Entender isso? Só não pode ficar vazio. O algoritmo, ele não fica lendo isso aqui. Verificação do CNPJ é outra coisa. Quem é assunto pra outra aula. Isso aqui não é verificação do CNPJ. Isso aqui é só pra poder ficar preenchido. Só isso. Então aqui você vai colocar o quê? Se você não tiver CNPJ, você coloca o seu nome todo. E na frente você pode pôr o CPF. Endereço, você pode pôr um endereço mais amplo. Não precisa ser o seu especificamente. Telefone comercial, você também pode colocar o seu número, tá? Se possível. Mesmo que em outras contas diferentes, pode pôr o seu número, que não vai interferir, não vai ter ligação de dados entre uma conta e outra. E o seu site aqui, ó. Você pode pôr... Se você não tiver site, coloca o seu nome .com. Ou inventa um nome aí. Por exemplo, vamos supor que você está vendendo um nicho de emagrecimento. Você coloca emagreceragora.com, entendeu? Ou algo assim do tipo. Então aqui é importante não ficar vazio. Essa parte aqui da identificação fiscal é a única parte a qual é opcional e você pode deixar ela vazia, ok? Então aqui você vai preencher essas informações e prontinho. Agora sim, você vai ter a sua conta já preparada aí pra anunciar. Vai ter uma conta blindada e você já pode começar a anunciar, né? Fazer seus aquecimentos. Pra quem ainda não sabe o que é um aquecimento, assista aqui no canal. A gente vai estar soltando ainda mais aulas atualizadas sobre isso. Que é o quê? Você aquecer a sua conta antes mesmo de você começar a focar em vendas, tá? Isso aí te proporciona não só credibilidade, mas também faz com que a engrenagenzinha ali do pixel que é o que vai te trazer mais resultados dentro do Facebook Ads performe ainda mais. Então, vencedores, vamos com tudo. Desejo a vocês aí um maravilhoso dia. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, pois esse conteúdo aqui foi feito com muito carinho pra te ajudar e fazer com que você tenha resultados. Vamos lá?